Centenas de carretas estacionadas, filas gigantescas às margens da BR-163 e ruas laterais a armazéns de grãos no bairro Industrial em Sorriso. Todos estão à espera de conseguir um carregamento. É início de colheita e os grãos da safra passada começam a ser escoados para dar espaço à soja que chegará das lavouras este ano. Com isso, motoristas de todos os lugares do país vêm para o norte do estado de Mato Grosso com o objetivo de conseguir uma carga e partir para outras localidades, como o Porto de Santos e o estado de Minas Gerais, por exemplo. Sorriso é a cidade mais visada da região pelos caminhoneiros, já que a quantidade de grãos por aqui é maior, além do preço do frete ser pouca coisa melhor. Entretanto, a falta de um local para que os motoristas fiquem até que o carregamento do veículo seja realizado é uma questão séria e que prejudica muitos profissionais. O maior problema das filas, segundo os próprios caminhoneiros, é a falta de estrutura para tomar banho e na alimentação. À noite, o problema da segurança faz com que eles tenham medo dos furtos e assaltos. Toda vez essa fila é um monte de caminhão aí para carregar, não tem um pátio, não tem um banheiro nada adequado para a gente tomar um banho. Se quiser ir no banheiro tem que ir dois quilômetros para cima a pé para tomar um banho lá. É isso daí, queria ver se melhorava alguma coisa a situação dos caminhoneiros, que é sempre esse movimento de fila e coisa arado para carregar. Não tem um pátio adequado, não tem nada para a gente. O risco é toda hora, toda hora vem os drogados e pedindo dinheiro, se você não der dinheiro você é roubado. O risco é grande toda hora, dormindo de noite você não consegue dormir direito, tem que ficar cuidando do caminhão, senão é roubado. A dificuldade aqui é essa que tu está vendo aí, beirada de estrada, não tem pátio, não tem um chuveiro, não tem um banheiro. Essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos aí. E à noite o perigo de ladrão, alguém assaltar nós aí. A gente vai carregar aqui na Cipau, ali em cima, está longe da coisa, não tem estacionamento e para ir para o posto também, o cara é longe para ir, deslocar e nem no posto geralmente não tem estacionamento também, né? E acabando a gente fica até sem tomar banho e é só que ainda tem a caixa, ainda que a gente se livra um pouco na despesa da comida, né? Quem não tem a caixa? Aí já complica mais, né? Eu fico sem comer ou tenho que correr um pedaço aí para ver se acha alguém para trazer uma marmita ou alguma coisa, né? Um desses caminhoneiros ainda explicou como seria a situação caso eles tivessem um local adequado para esperar o carregamento. O cansaço e a preocupação de acordo com ele seriam bem menores. Se tivesse um pátio, aí tu chega e tu vai para a tua vez, né? Tu marca na entrada do pátio, o guarda vai te orientar onde tu pode estacionar, tu estaciona o teu caminhão, fica ali até a tua vez, se tu é o primeiro, se tu é o segundo, se tu é o terceiro, e de ali para diante, né? Daqui a pouco o guarda vem te chamar, o alto-falante te chama, senha tal, aí eles te dão uma senha, né? Te dão uma senha para te ficar esperando, aí ele anuncia no alto-falante ou ele vem te chamar no caminhão. O presidente do sindicato, Sorrisense, afirma que a construção do pátio é de responsabilidade do poder público municipal e que o local já era para ter sido construído. Entretanto, segundo ele, até agora nada foi feito para que a estrutura fosse montada. Estamos se alimentando de promessa do prefeito já faz cinco anos, desde a época de campanha dele, e o que ele faz? Ele fez enrolação o mandato inteiro, agora esse ano político ele não pode doar nada, né? Ele fez essa enrolação, essa prática de enrolação o ano inteiro, aliás o mandato inteiro, né? E agora não tem estrutura, diz que ia doar um potreiro ali, um pátio ali, mas não tem estrutura nenhuma. Então onde esse caminheiro vai? Se ele for para lá, ele vai ficar atolado. Ele tem que ficar na rua gerando esse transtorno, sendo roubado por noiado, assaltado, com dificuldade para tomar banho, banheiro. Então ele não tem, ele chega nas transportadoras, tem caminhão que fica aqui, 4, 5 quilômetros do posto redentor que tem as transportadoras, para trocar uma nota e manifestar. Gera toda essa situação. Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura e a assessoria de imprensa informou que ainda não tem um posicionamento e que esta semana a administração municipal irá se pronunciar sobre o caso. Música Música Obrigado.